E aí, fala galera do meu canal, vamos aqui gravar mais um vídeo de Free Fire, vamos pular aqui em Kloktawee A Garena diminuiu os hacks Vamos aqui jogar uma partidinha, um aleatório Olha, esses aleatórios, a pessoa pula aqui, marquei para pular em Kloktawee Ele pulou lá em Pimazate, a 600km É bom que sobra mais skill para mim, para o papai Vamos mitar Já se inscreve no canal, dá o like e aciona o sininho Vamos lá atrás das antas, matar essas antas Já viu uma antas caindo ali Foi burro, chegou atrasado hein Vai morrer burro Nem me viu Correu burro Atrás dele na perseguição Vamos matar essa antas Já derrubei o primeiro Cadê o outro Ô anta, tu vai Tu não fica longe de teu parceiro não, sou anta Tu cai junto com teu parceiro Esses caras do coisa aleatório Parece que eles tem gosto de cair longe em outro lugar Vamos pegar a famas aqui Já vi a outra anta Vem se pingar, foi Vem se pingar Toma anta Toma Puxou a famas Toma uma rajada Que pedrada na cabeça Vamos derrubar essa anta Já vai pegar a bala de AR Recarrega Vem se não tem uma anta Acelera Vamos equipar né Vem equipar primeiro Para eu ir atrás das anta Depois Depois Olha a hora que o parceiro vem chegar Preciso de ajuda Mas não Já matei As duas anta Nesse vídeo aqui Eu queria matar umas 7 8 kills Mostrar o poder da M4 K3 Zé lutinho Só veio roubar meu coletinho Zé lutinho Só veio roubar meu coletinho Zé lutinho Pereira Olha 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 o caminhado do boot Olha o jeito que o boot caminha Era melhor eu ter botado Solo vs Duo Ia sobrou Ia sobrar mais skill pra mim Vamos pegar essa XJ Pra ir atrás das antinhas Acelera 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 Bota pra correr a XJ Vamos em Factory Vamos em Factory Ver se tem alguma anta ali Acelera Acelera Tem uma anta ali na esquerda Opa Batendo muro de novo Aprender a dirigir Acelera 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 Tirar Acelera Esses boot É gente boa Ele vem tragar um loot bom Olha Atmillers O Só vem roubar o loot E ainda fica teitando no chão, é traficante Vamos atrás das antas, sai do meio e entra Vai aprender a dirigir, rapaz Calichusca, não é Calichusca, é Pochinoc Acelera, acelera, eu sou perigoso Já tocou tiro, pega cover, puxa MP40 Acabou a bala, vai de MP4 Tei, 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 tei O panelinha abençoada, viu Eu dei um rajado, dei uns 30 tiros e não acertou, olha Na cabeça, na cabeça Tum, só um, pronto Vamos lootear, vamos lootear Esse boot é bom demais, ele entrega loot Vamos acelerar, o gás tá chegando Esse gás dói demais Acelera, acelera Recarrega MP4 A panelinha na mão, vamos fritar um ovo Vamos atrás das antas Olha, vai aprender a dirigir, rapaz Tem um na esquerda, na direita Puxou a mira Tentou bugar Corre não Boot Vai atrás do boot Bota a panela na mão Acelera, acelera Vai atrás do boot O boot, quem mandou atirar em mim, vai morrer agora Puxou MP4 Só me deu bala de SMG Valeu boot Tem aquela música Valeu Amigo É a mesma coisa, os boot são amigos da gente Eles traem loot Acelera, acelera Vai fritando um ovinho Vai fritando um ovinho A panela na mão Vai fritando um ovinho Vamos acelerar aqui É que o pique é perigoso Tem que ficar esperto no disco Já tem um antalho ali atirando Acelera Puxa M4 Vai ruxar, vai ruxar Eita Deu uma pedrada em mim Tem 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 Bitlttttttttttzy Corre não, anda! Aceleray PIKO 40!! cantor La vem um zelotinho Será que é um inimigo? Será que é um inimigo pior do que esse aí, meu parceiro roubando meu loot, roubando meus kills, 7 kills na partida requeada, aí chegou um, vocês vão ver no final, não vou nem falar. Já tá acabando a partida, pega a granada, vê se tem um atalho ali dentro da casa, joga a granada, olha a bomba moça, ela explode, acelera, não tem nenhum atalho ali dentro, vai descer o morro, vai, vai descer o morro, vai, acelera, acelera, acelera. Vamos ver se tem uma balinha de MSG, a SMG vai cantar hoje, balinha de AR, a SCAR não, prefiro a minha M4A1. O miserável é um gênio, acelera, acelera, só tem 9 vivos. Acelera bem, acelera bem, já tem um atalho ali, meu parceiro tá atirando nele. Tem na direita, tem na direita, duas antas, trocou, vai atirar, matou, vai no outro, lá vem um antar no carro, lá vem o Zé Carrinho, acelera, acelera pra ver se consegue fugir. E na partida ranqueada, 7 kills, só tinha 2 vivos, aí vem o Zé Carrinho e ele mata. É a vida, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho, compartilha o vídeo e deixa aquele like maroto. Valeu!